A leitura de Filipenses 3 nos faz pensar em pelo menos sete ideias muito importantes. Número 1. Devemos viver tendo como base a alegria de Cristo, que consiste em viver à luz da vontade de Deus. Número 2. Estejamos atentos aos maus líderes religiosos, porque esses maus líderes religiosos querem nos desencaminhar dos caminhos de Deus, querem nos ensinar doutrinas que não são corretas. Número 3. Nada que façamos ou que conquistemos pessoalmente pode contribuir para nossa salvação. Nada. Note o apóstolo Paulo. Ele era circuncidado, da mais pura e nobre linhagem de Israel, guardador da lei, mas ele estava totalmente errado. E somente mudou de vida quando Deus, quando Cristo o encontrou pessoalmente e lhe deu o evangelho. Número 4. Tudo o que conquistamos com Cristo é infinitamente melhor e maior do que aquilo que conquistamos por nós mesmos. Número 5. Precisamos viver focados na salvação, caminhando fielmente para o alvo, deixando tudo aquilo que nos distrai. Número 6. A nossa pátria não é esta. A nossa pátria é a pátria celestial. Número 7. Por sua graça e poder, Deus transformará o nosso corpo imperfeito em um corpo de glória. Amigos e amigas, quando centralizamos a nossa vida em Cristo, as nossas realizações e as nossas conquistas só fazem sentido se contribuem para o nosso relacionamento com Ele. Quando estamos com Deus, o nosso olhar sai das coisas deste mundo e passamos a focar os nossos olhares na pátria celestial. Faça isso hoje, estudando, trabalhando ou fazendo outra atividade. Foque os seus pensamentos no reino de Deus. Bênçãos do Pai Celestial para você!